O feriado acabou, chegou ao fim e muita gente começa a voltar pra casa. Vamos ver como é que tá o movimento de retorno do feriado na rodoviária de Salvador? Lorena Dias. Bom dia, Ramon. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a nossa programação. Pois é, a semana começando com o retorno do pessoal aí na Semana Santa. Quem viajou, teve muita gente que viajou na segunda-feira passada e está voltando hoje. A gente tá mostrando agora essa movimentação aqui na rodoviária com as imagens de Raimundo Carvalho. Esse é o setor mais movimentado hoje, viu? É o setor realmente de desembarque. A gente vendo todo mundo aí chegando com suas bagagens, né? Muita gente que foi passar a Semana Santa visitando a família no interior do estado. E a gente vendo aí essa movimentação. Bom dia, tudo bom? Fez boa a viagem? Fiz sim. Foi pra onde na Semana Santa? GQE. GQE foi bom por lá? Foi bom, muito bem. Teve Vatapá, Caruru, aquele almoço bom de Semana Santa? Tudo de bom. E aí hoje teve que voltar na segunda-feira? Trabalhar já é hoje. Não tem como fugir? Não, tem que trabalhar. Tá bom. Foi quanto tempo de viagem que você trouxe até o travesseiro? Deu pra dormir? Um pouquinho, só cochilar um pouquinho. Saí de lá 11h55. Nossa, então foi bastante tempo. Foi a noite toda viajando? A noite toda viajando. Tá bom, obrigada por ter falado com a gente. Boa semana. É isso, cerca de 170 mil pessoas passaram aqui pela rodoviária nesse período da Semana Santa. O dia mais aguardado aí pra esse retorno, de fato, é essa segunda-feira. Pra lidar com toda essa movimentação, né? Nesse período que muita gente vai visitar a família, a rodoviária acrescentou aí mais 500 horários extras, além dos 540 diários, né? Que já são aqui da rotina da rodoviária, do Terminal Rodoviário de Salvador. E a gente acompanhando aí a movimentação, mostrando o pessoal retornando. Bom dia, tudo bom? O senhor veio de onde? Foi passar a Semana Santa ontem? De Jequié. De Jequié também? E esse ônibus aqui, todo mundo veio de Jequié. Foi tranquila a viagem? Foi, cegado. Semana Santa sempre aproveita pra viajar? É, de vez em quando a gente dá uma viajinha. E aí a movimentação, você foi que dia pra lá, pra Jequié? Cheguei na sexta-feira de madrugada. Sexta-feira de madrugada. Sempre pegando aqueles horários ali pra não atrapalhar o trabalho, né? Saí daqui quinta, vinte e três, vinte e doze, trinta. Cheguei lá quatro horas da manhã. Ou seja, viajando de noite, de madrugada, tava tranquila a estrada? Tava de boa. Tá bom, obrigada por ter falado com a gente. A boa semana pro senhor. A gente mostrando a movimentação. Imagens de Raimundo Carvalho. O movimento, ele deve ser maior realmente agora pela manhã, né? Porque muita gente já trabalha nessa segunda-feira. Então, o fluxo vai ser mais intenso agora nessa parte do desembarque. Ramon, é com você aí do estúdio.